Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de Santa Marta. Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas, porém uma coisa só é necessária, Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Uma pergunta que se pode fazer, mas pouca gente faz, é o seguinte, bom, se Marta, que é santa, aqui é repreendida por Jesus e Maria é elogiada, por que nós temos uma festa, uma memória, uma festa litúrgica de Santa Marta e não tem festa de Santa Maria? Na realidade, essa festa existe, é a festa de Santa Maria Madalena, porque a tradição litúrgica do Ocidente identificou Maria de Betânia com Maria Madalena, portanto, trata-se da mesma santa. Por isso, a festa de hoje de Santa Marta, nós estamos intimamente ligada com a festa que celebramos alguns dias atrás, a festa de Santa Maria Madalena. Claro que a reforma litúrgica viu que havia crítica de exegetas, ah, não tem fundamento histórico, sei lá o quê, de identificar as duas, mas o fato é que nós celebramos as duas, os dois personagens bíblicos numa só pessoa na festa de Santa Maria Madalena. Por que eu estou dizendo isto, na festa de Santa Marta, pelo seguinte, veja, Santa Teresinha do Menino Jesus tinha uma grande devoção por Santa Maria Madalena e ela disse assim que quando Maria Madalena, pecadora, se arrependeu e ela foi lá aos pés de Jesus e chorou os seus pecados e tocou nos pés de Jesus, enxugando os seus pés com os seus cabelos, naquele momento, Maria recebeu o dom da contemplação. O Evangelho nos diz que aquele a quem muito foi perdoado, muito amou e é exatamente aqui uma das coisas que nós podemos aconselhar a Marta, Marta, esse temperamento sanguíneo, agitado, pouco perseverante, como todo sanguíneo, ela é um tiroteio, de lá para cá, de lá para cá, de lá para cá, ela esquece o Único Necessário, mas por quê? Porque existe uma coisa que nos ancora firmemente no caminho do Único Necessário, é a certeza de termos sido amados. Maria foi enorme e grandemente perdoada, é ela que não se cansa de ungir os pés de Jesus, como pecadora, fez isso na casa de Simão, já como santa, fará isto um pouco antes de Jesus entrar em Jerusalém para ser entregue e ser entregue na mão dos seus algozes, será a última unção que Jesus receberá, preparando-o para o seu sepultamento. Pois bem, ser amados por Jesus num perdão que não tem limites, um perdão que não encontra fronteiras, se o teu coração te acusa, diz a 1ª Carta de São João, Deus é maior que o teu coração. Pois bem, a misericórdia de Deus que se manifesta, que chega até nós, é ela quem propõe um farol, é ali a bússola que faz com que nós deixemos de ser Martas agitadas no meio das panelas e nos tornemos Marias focadas naquele que nos amou e se entregou por nós. Então, nesse dia de Santa Marta, peçamos a intercessão dela que passou por essas agitações que um pouco todos nós sofremos, para que sejamos focados como aqueles santos de sétima morada que estão sempre na presença de Deus, de noite sem cessar. Que ela lá no céu, que contempla Deus face a face por toda a eternidade, sem mais nenhuma agitação, desceda por nós e nos dê o dom da contemplação. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.